Uma coisa que você precisa entender, e que é difícil fazer os homens entenderem, que não é a quantidade e nem a qualidade da conversa que faz com que você consiga conquistar uma mulher. E é isso que eu vou te provar nesse vídeo, e vou te falar os 5 caminhos que você realmente precisa percorrer em uma conversa pra deixar uma mulher muito atraída, pulando no seu pescoço, vamos dizer assim. Isso seja em uma conversa de poucos minutos ou seja uma amiga que você quer conquistá-la. Então esse vídeo é extremamente relevante, e antes de tudo, de começar o vídeo, deixe o seu like, eu sei que é muito chato no meio do vídeo as pessoas ficarem falando de like, mas é importante praticar aí a lei da reciprocidade, quando a gente encontra algo de valor, é bom que a gente dê algo de valor de volta, e pra mim, algo de valor é receber os seus likes. Dados aí os imploramentos, vamos dizer assim, para os likes, vamos aí para o vídeo que é o que realmente importa. Bom, quando eu falo que quantidade de conversa e até qualidade da conversa não é relevante na conquista, pode até ajudar, mas não é algo que realmente vá fazer uma mulher ficar interessada em você, isso gera uma polêmica danada. Todo mundo fala, como assim, Adriano? Você está me dizendo que ter um bom papo com uma gata, ficar horas conversando com uma mulher não vai ajudar ali, não vai ser o suficiente para mim conquistá-la? Claro que não. É muito fácil provar isso. Quantas vezes você já ficou super amigo de uma mulher, conversou com ela e tinham aquelas conversas engraçadas, divertidas, mas na hora que você chamou ela para sair, ela deu aquela derrapada. A gente fala, mulher, sabonete molhado, molhado, você tenta e ela escorrega de toda maneira quando você chama para sair. E por outro lado, quantas vezes você viu um cara chegar em uma mulher, conversar com ela há poucos minutos, e babau, está lá dando aquele beijo nela. Isso é prova suficiente do que qualidade e quantidade de conversa não é o que vai fazer uma mulher ficar atraída por você. Claro que você tem que conversar. Claro que ela precisa gostar do seu papo. Se ela não gostar, você não tem a mínima chance. Mas o que eu quero dizer é que, mesmo ela gostando do seu papo, não é o suficiente. Gostar do papo é apenas uma etapa, é apenas uma fatia da pizza em toda essa pizza que você precisa ali criar para conquistar uma mulher através da conversa. E é isso que eu vou te falar a partir de agora, nos cinco passos para deixar essa mulher bem atraída por você. O primeiro passo é o quebra-gelo. O que é esse quebra-gelo? São assuntos superficiais, assuntos bobinhos. Falar de festas, falar de astrologia, de animais de estimação, enfim, do cachorro dela, de lugares que tem na cidade para conversar. Muitos falam comigo, Adriano, mas esses papos bobos, eu vou pegar uma mulher com esse papinho bobo? Claro que pega. Você não consegue iniciar uma conversa falando de coisas mais profundas, falando dos desejos que ela tem após se formar, dos sonhos, de como ela imagina o casamento dela. Isso não vai acontecer. Você não vai chegar em uma mulher e fazer uma pergunta, poxa, legal, gostei de você, mas e aí? Você pensa em se casar? Já imaginou como seria o seu casamento? Não, você não vai conseguir isso no início da conversa. Então, o ponto de partida de qualquer conversa são assuntos superficiais, bobinhos mesmo, esses assuntos que você encontra até em listas na internet. O grande problema dos caras é que eles não conseguem passar desse assunto superficial. O cara começou a falar de astrologia, mas depois ele esbarra. Ele começou a falar de astrologia, depois ele tem que falar de festas, depois ele começa a falar ali de animais de estimação. Ele fala de 20, 30 assuntos, mas ele não passa daquele assunto inicial. Ele fica a noite inteira falando só de assuntos superficiais básicos, porque ele não consegue aprofundar na conversa e chegar até o nível 5, que é o que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. O nível 2 da conversa. Você pega aquele assunto superficial e aprofunda um pouco, que são os ganchos. Poxa, ela começou ali a falar de astrologia. Poxa, eu sou do signo de touro, ali eu sou um tipo de pessoa ali um pouco mais fria, em algumas situações e tal. Isso ela falando, é um assunto superficial, a astrologia. E você pega e fala, caramba, mas você não parece ser fria. Quando eu cheguei aqui e comecei a conversar com você, puxa, você demonstrou ser uma pessoa super, assim, autoastral, super emotiva, uma pessoa que se envolve bastante quando está em um relacionamento. Eu aposto que quando você está namorando, você é o tipo de pessoa que se entrega bastante, que envolve bastante. Olha como você já pegou um gancho e já começou a aprofundar as coisas. Você já saiu de astrologia, que é um assunto superficial. E ao invés de você fazer como a maioria dos caras, que já parte para outro assunto superficial, tipo animal de estimação, festas, não, você pegou a astrologia e aprofundou as coisas. E aí ela vai falar, poxa, realmente, quando eu namoro e tal, eu me entrego, mas eu preciso antes confiar em pessoa, na pessoa primeiro e tal. Aí você já fala, ah, mas é claro, eu também sou um tipo de pessoa que eu valorizo muito a confiança. E olha como é engraçado. A gente acabou de se conhecer e eu já confio em você, você já me transparece ser uma pessoa que eu posso confiar. Parece que a gente já se conhece há anos. E aí parte para o terceiro passo da conversa, que é a intimidade. Você demonstrar ali, criar uma falsa sensação de que vocês são pessoas íntimas. e você falar, poxa, eu acho que é por isso que eu gostei de você, o primeiro momento que eu te vi, eu pensei, poxa, eu tenho que chegar naquela menina. Claro que não é gostar no sentido de se declarar. Mas quando você fala com uma pessoa, poxa, eu gostei de você, poxa, achei você bacana, poxa, te achei tão divertida, você faz com que aquela pessoa inconscientemente também goste de você. Isso são técnicas psicológicas, claro, eu ensino lá no meu treinamento, se eu for ensinar aqui vai ser uma hora só de vídeo. Mas enfim, mas são processos aí mentais nessa fala que você começa a criar intimidade com essa mulher. Você começa a fazer com que ela também fale, poxa, também te achei legal e tal. Quando ela fala isso, como eu te achei legal, te achei divertido e tal. Vocês já estão criando intimidade, já estão falando um do outro. E aí você já está preparando o terreno para a quarta etapa que é importantíssima, que é a etapa da conexão emocional. Ali é onde você vai falar algo engraçado para ela sorrir, ela também de repente vai falar algo engraçado e você sorri, poxa, que legal, achei bem interessante. E vocês falam de coisas agradáveis, rola um contato visual, rola um papo mais profundo. De repente, ela fala de você ali, de quando ela viajou ali, como que foi as férias dela, e você fala, poxa, que legal, foi muito bacana. Olha, eu tenho uma sensação que nas próximas férias a gente vai estar junto, se divertindo nessa praia. Poxa, se eu estivesse nessa praia com você, a gente ia fazer ali, ia ser muito divertido. Tão divertido quanto foi, mas eu acho que a gente, com essa intimidade que a gente tem, a gente parece ali que já se conhece há anos, poxa, a gente ia divertir pra caramba. À noite, a gente ia dançar na praia. Eu sei que tem aqueles luau na praia e nós dois a gente ia dançar com os pés ali na água, na praia, curtindo ali aquela areia que fica morna depois do sol se pôr, mais aquela água do mar gelado. Olha que bacana. Fala que isso não seria fantástico. E aí já entra uma técnica, né, que é ali, uma técnica pra você meio que planejar um futuro pra uma mulher, claro que eu não vou falar aqui, porque também é uma hora de vídeo só pra falar isso, que é uma técnica muito profunda. Mas são maneiras que você vai aumentando esse nível de conexão emocional com essa mulher e deixando ela muito mais próxima de você. De repente ela pensar, poxa, é esse o cara, esse cara tem algo diferente dos outros. Porque os outros não conseguem passar da superficialidade, mas você é um cara que vai muito além e ela vai achar que você tem algo especial. E aí preparando o terreno para o quinto passo mais importante, que é a fisicalidade, que é você acostumar o corpo dela fisicamente com você. De repente um toque, um antebraço, ela fala algo engraçado, você fala, poxa, mas que legal o que você falou, poxa, vem cá, você merece um abraço. E esses toques sutis, você vai ali criando uma proximidade física. Para que quando você tentar o beijo, que o beijo é algo realmente físico, é um nível de intimidade física muito grande. Mas se você antes fez bem essa etapa da fisicalidade, quando você for ali beijar uma mulher, e nem é tentar o beijo, é beijar mesmo, porque tentar é coisa de cara que não tem habilidade. Porque um homem alfa que tem habilidade na comunicação, ele já vai para o beijo sabendo que vai ser correspondido. Porque ele sabe identificar os sinais de interesse, e ele sabe que ele já passou por essas quatro etapas, por essas cinco, e ele sabe que ele já passou pelas cinco etapas da conversa, então que vai ser ali 99% de chance de sucesso. Então, é isso. A fisicalidade, ela vai fazer com que o corpo da mulher se acostume fisicamente com você, e da conversa para o beijo não seja um salto muito grande, seja algo que já estava meio que previsto dentro da mente dela. Então, basicamente é isso, homem alfa. Espero que tenha gostado do vídeo, e se quer aprender mais conteúdo top como esse, eu não sou o tipo de pessoa que posta qualquer coisa só porque é gratuito, não, eu posto conteúdo grátis de alto valor. E se você quer ter acesso a isso, se inscreva no canal, e ative esse sininho da notificação, porque é ele que vai te avisar todas as vezes que sair vídeo novo. Não é a quantidade de conteúdo, não adianta todo dia você assistir vários vídeos, é a qualidade. É importante que você, quando descobre ali um canal que é muito interessante, que realmente a pessoa está engajada em te ensinar, em te ajudar, que você se inscreva nesse canal e ative o sininho para acompanhar essa pessoa estar sempre ali recebendo algo novo que ela posta. E tem muita coisa interessante que eu ainda vou postar para você. No mais, deixo um grande abraço aí para você e até aí o nosso próximo vídeo.